Olá, então nós estamos aqui na nossa quarta aula do curso Espanhol Fácil, canal Espanhol Fácil. Inicialmente sempre fazemos um resumo, uma síntese do que tem sido nossas aulas. Primeiro nós aprendemos a pronunciar, foram feitos destaques das pronúncias mais importantes para o espanhol, para pronunciar bem e não cometer confusões. Depois nós aprendemos como se usam os artigos junto com as preposições e quais são as diferenças importantes para se falar bem o espanhol e evitar o portuñol. Isso tem sido até agora nossas aulas e como nós já dizemos, a dinâmica é como uma história, uma viagem, vamos dizer, a viagem pelo espanhol. Então hoje, na nossa quarta etapa, na nossa quarta parada nessa viagem, nós vamos iniciar com, como sempre fazemos, corrigindo o exercício que tínhamos na aula anterior. Toda semana deixamos um exercício prático para que você possa exercitar o conteúdo do que você aprendeu nessa aula. Então, na aula passada, nós deixamos essas dez frases, aqui temos as dez frases, nas quais você colocaria o elemento linguístico que aprendeu com artigo e preposição, se havia contração ou não, ok? Esse foi o exercício. Então, nós temos aqui agora as frases com o elemento já completo. Vou ler. O chico vem do estadio muito feliz. Passa corrigindo por o jardim da escola. Vamos chegar às 12h em ponto. Este filho nos respeita a mamãe. Não iré ao cinema contigo. Estas são as normas da família. O coche está em um garaje muito pequeno. O texto está na página 10. A atitude dos políticos é incompreensível. Os refugiados se dirigen aos países ricos. Veja que no amarelo estão os elementos que aprendemos na aula passada. Contração e preposições junto com artigos. Esse foi o objetivo da aula passada. Muito bem. Na aula de hoje, chama-se aula número 4, câmbios de Fener. Nesta aula, você aprenderá como existe em espanhol certo número muito importante de palavras que mudam o gênero. O significado da palavra é o mesmo. Muitas vezes a escrita é muito parecida, mas muda o gênero. Quando muda o gênero da palavra, muda o gênero da oração inteira. Então, num primeiro momento, você verá palavras que são muito parecidas, mas não mudaram o gênero. Continuam sendo masculinas em espanhol, masculinas em português, femininas em espanhol, femininas em português. Às vezes, as mudanças das palavras são pequenininhas, como em espanhol, la ciudad, em português, a cidade. Mas, também, palavras que mudam totalmente, não é que mudem de gênero, mas a palavra é diferente em um idioma ou outro. Aí, vamos encontrar vários casos desses. Então, o objetivo da aula de hoje é você aprender a usar as chamadas palavras heterogenéricas. Ok? Isso que é o importante para hoje. Tudo bem. Então, nós vamos ver aqui exemplos desse tipo de palavras. Ok? Vamos lá, então. Tudo bem. O homem, o homem, a cidade, o calor, a pele, os solteros, o trabalho, a maravilha, o exemplo, a dosis, as llamas, o cuchillo, a olla, o bolho, a tarta, os torneios. Aqui, sim, temos exemplos de palavras que mudam o gênero, muito parecidas, significado igual. O árbol, o color, o dolor, o equipo, o origem. Masculinas em espanhol, femininas em português, muito parecidas as suas escritas. Agora, vamos a um grupo de palavras femininas em espanhol, masculinas em português. La costumbre, la miel, la nariz, la sal, la sangre. Todas femininas em espanhol, masculinas em português. Agora, prestemos atenção na frase. Este árbol é tão bonito como aquele outro. Árbol masculino, bonito, outro também. Bem, a gente tem a boa costumbre de saludar. O puente está interrumpido. E agora, nós vamos ver outras palavras heterogenéricas. Observem muito bem. Vamos ver que tem o mesmo significado como o português, mas muda o gênero. Exemplos. O análisis, o ordem, o equipo, o fraude, o vals, que em português é a valsa, o humo, a fumaça, o estreno, a estreia. E na outra coluna, todas as palavras são masculinas e tem o final j-e. Essas mesmas palavras são femininas em português com o final g-e-m. Exemplos desse caso. O viaje, o paisagem, o equipagem, o homenagem, o linguagem, o coragem, o garagem. Todas masculinas em espanhol. Agora nós vamos ver um grupo que é o contrário. Palavras femininas em espanhol e masculinas em português. Como E as letras do alfabeto espanhol são todas femininas. La A, la B, la C, etc, etc. Elas em português são masculinas. La sonrisa, o sorriso. La risa, la alarma, o alarme. E aqui nós temos exemplos de palavras femininas em espanhol, masculinas em português. Ok? Muito bem. Assim como todas as nossas videoaulas, contém exemplos com frases onde o conteúdo aparece. Então, você verá uma série de doze frases, nas quais você verá palavras heterogenéricas. Ok? São palavras chamadas heterogenéricas. Começamos com o número um. Tem uma señal na esquina da casa. Sempre a tradução está embaixo. A sangue me deixa nervioso. Comprar a sal no supermercado. Tem uma nariz muito grande. Uma boa coisa para a saúde é a mel. A costumbre da família é rezar muito. Passamos por o puente antes de chegar. Não sabemos o origem de tudo. Este equipo nunca gana nada. Tem um dolor horrível no dedo. O filho sabe os cores do arcoíris. Por favor, não cortem as ramas do arcoíris. E agora tu. Ou seja, agora você, como sempre fazemos, depois de você ter aprendido o conteúdo da aula, hoje são palavras heterogenéricas, ou seja, palavras que mudam o gênero. Agora você verá, ouça as instruções e pratica. Ou seja, você terá uma série de dez frases, nas quais tem um espaço. E considerando a relação de palavras que você viu até agora, nessa videoaula, você vai escolher uma delas para preencher as frases seguintes. E dessa forma, fazer o exercício, utilizando na prática o que você ouviu e viu. E também você deve acompanhar na pronúncia. Então, aqui temos as frases, estão aqui. Complete as frases com as palavras heterogenéricas que creem conveniente. Essas são as frases. Aqui temos sete frases. Agora nós temos outras mais, até o número dez. E dessa maneira, você vai praticar o conteúdo da aula de hoje. Ok? Muito bem. Então, toda aula também a gente coloca um pequeno texto para que o aluno possa ir degustando a língua espanhola, ouvindo a sua pronúncia e vendo a sua escrita. E com isso você vai ir tendo contato direto para poder praticar em casa, para poder ser efetivo, ser prático no nosso curso e nas nossas videoaulas. O texto é o seguinte. España ha sido lugar de rodaje em muitas ocasiões para produções extranjeras. Localizaciones que te podem sorprender mais ou menos, por exemplo, podem ser la plaza de España, Sevilla, em Star Wars 2. Te gusta o cinema, e te gusta a España, e te gusta viajar? Escenários reales de España em que se rodaron secuencias conhecidas de la história do cinema. Woody Allen, Stanley Kubrick, Orson Welles, Alejandro Amenábar e Pedro Almodóvar, são alguns dos diretores mais célebres que han elegido rincones de nossa geografia para ubicar suas histórias. A perdurabilidade do patrimonio artístico se añade seu passo imortal à história do séptimo arte. Em esta guia, descobriremos os escenários cinematográficos de tua cidade para que te sientas o protagonista principal em autênticos sets de rodaje. Espero que tenha aproveitado bem a aula de hoje e nos encontraremos na próxima semana. Um abraço e até a próxima. Inscreva-se no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Convide-os para assistir os vídeos. Seja atuante em nossas aulas e deixe seus comentários. Também siga-nos pelo Facebook. Um abraço. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.